Oi gente, olá meus amigos, eu sou Valmir Mendes, tudo bem com vocês? Obrigado meu Deus, obrigado Senhor, obrigado você que está aqui comigo no canal, o canal Sertanejo Gospel e hoje o assunto aqui é sobre a dupla Irmãos Levitas, vou falar da primeira, da segunda e da terceira formação da dupla Irmãos Levitas, mas antes peço a tua ajuda aí ó, se inscreva no canal, aperte o sininho aí também, deixe o seu comentário, a sua opinião e o que você achou do vídeo, tá bom? Dê esse apoio aí para nós aí que nós agradecemos, tá ótimo? Pois bem gente, anos 90 nascia a dupla Irmãos Levitas, porém, primeira formação como Os Primogênitos, formada pelos irmãos Flávio dos Santos e Hélio dos Santos Os Irmãos Levitas, porém gravaram o primeiro CD, um CD sertanejo, se eu não me engano é até o nome do CD Sertanejo Gospel, uma coisa assim, um CD que ficou muito top, eu tenho esse CD, um CD bacana, em seguida eles fizeram um segundo CD deles, já usando o nome Irmãos Levitas, aí foi os anos que, 90 também, que explodiram de sucesso aí com o CD Gemido da Alma, em seguida veio outros CDs aí, CD românticos, CD sertanejos raízes de viola e coisa e tal, e aí passou a ser conhecido os Irmãos Levitas por todo o Brasil, formado pelos Irmãos Flávio e Hélio. A dupla se estendeu por longos anos aí, cantando por todo o Brasil, lançando vários CDs, foram grandes sucessos, muitos sucessos, muitos CDs de sucesso gravados. Com o tempo a dupla se desfez, foi o Hélio pra um lado, o Flávio pra outro, e o Flávio passou a cantar com o Nelson Lima, Segundeiro top também, um cara muito bom, gravaram três CDs juntos, e também foi grandes sucessos com eles dois. Segundeiro entrou no lugar do Hélio, não ficou nada a desejar, não ficou nada faltando como segunda voz. Cantaram por algum tempo junto, Flávio e Nelson, e depois terminaram a dupla. Se eu não me engano, voltaram um período, o Flávio e o Hélio novamente, mas também não prosseguiram por muito tempo. E o Flávio passou a cantar com o seu filho, Kaique. Hoje a dupla é formada por Flávio e Kaique, pai e filhos. Olham só que coisa boa, assim como diz o Kaique, né? E já gravaram alguns CDs, alguns DVDs, e hoje é formada pelo pai e pelo filho Flávio e Kaique. E a dupla tá aí com grandes sucessos, cantando por todo o Brasil. Mas o que eu quero falar é o seguinte, é em questão da primeira formação, que foi com o Hélio. A dupla teve a formação dos dois irmãos, mas foi uma dupla que ficou registrada. Tem a sua marca registrada, até mesmo pelo fato deles usarem o chapéu e aquela coisa toda. Suas composições bastante diferenciadas, inclusive do Hélio, que é um grande compositor também. E um segundeiro de primeira. O Hélio, falta palavra pra falar sobre o Hélio em relação à segunda voz. Um cara muito bom, autêntico como segunda voz. O Flávio, com o seu timbre definido, um timbre super marcante. Todos conhecem a voz do Flávio só de ouvir. Quem ouve o Flávio hoje, em qualquer das informações, sabe que é o Flávio. Então, isso não dificulta o segundeiro, no caso, pra cantar. Porque, querendo ou não, ajuda muito. Então, o Hélio, até mesmo, eu ouço falar muito a respeito dele. O pessoal comenta sobre a segunda do Hélio, que é um dos melhores segundeiros do meio gospel. Eu não vou falar que é o melhor, porque eu sei que entre ele e outros, tem muitos segundeiros bons aí no meio evangélico. E eu acredito que se eu falar e cometer um erro aqui, vão me crucificar. Então, mas com relação a isso, é um segundeiro de primeira. Não tem o que falar do Hélio como segunda voz, como compositor. Com suas composições muito fortes, muito marcantes e diferenciadas. Na formação com o Nelson, também, a dupla gravou três CDs. E, pra falar a verdade, não ficou também nada a desejar. O Nelson é um segundeiro muito bom, muito perfeito, muito afinado. E você ouviu o Nelson cantando, você pode imaginar o Flávio e o Hélio cantando também. Porque você só sabe que tá outra pessoa ali. Mas a segunda, em cima da primeira do Flávio, não ficou nada desejando. Entendeu? Então, eu acredito assim, que foi dois segundeiros com o Flávio, que marcou a dupla, que não deixou nada a desejar na dupla. Que ficou muito bom todos os trabalhos que fizeram. E, enfim. Então, eu acredito dessa forma, que a segunda voz com o Hélio, com o Flávio, das duas formações do Hélio e do Nelson Lima, não ficou nada. Nada a desejar. Parabéns para o Nelson, parabéns para o Hélio. Pena que o Hélio não deu sequência na coisa aí até o final. Mas hoje, Flávio aí com o filho, Kaique. Eu ouvi bastante um CD deles aí, não me lembro, recordo bem qual que é. E fiquei ouvindo o Kaique cantar. Cara, é uma coisa fora do comum aquele menino. Toca violão muito bem, autêntico na segunda. Eu já ouvi o Flávio falar em algumas entrevistas que desde criança ele já cantava na igreja. E nunca nem imaginou ele cantando junto com o filho. Hoje está aí a dupla formada pelo pai e pelo filho. Flávio e Kaique. Uma dupla muito boa. Fico olhando assim que, no caso do Flávio, hoje com o Kaique. E se você pegar três CDs com Flávio e Hélio, Flávio e Nelson e Flávio e Kaique hoje, quem ouvir segunda voz dificilmente vai diferenciar, entender que é outro segundeiro. Parece que é o mesmo. Até mesmo pelo fato do Flávio seguir a mesma linha até hoje, cantando no mesmo esquema. Não mudou muita coisa, não. É um cara que tem já seu estilo bem definido. Então, Kaiquinho, vou falar uma coisa pra você. É um segundeiro muito bom. O Flávio vai muito longe com o seu filho, Kaique. E eu observo bastante isso, até mesmo pelo fato de Deus ser segunda voz. Cantei em dupla como segunda voz. Então, eu observo bastante segunda. E acho muito boa a segunda do Kaique. Bem feita, bem desenhada. Flávio está de parabéns com o parceiro. Então, pessoal, eu queria que você desse a sua opinião aí. Falando tanto do Flávio com o Hélio, quanto com o Nelson, também com o Kaique hoje. Se bem que uma coisa é bem diferente da outra. Com o Nelson foi uma coisa, com o Hélio foi outra. Hoje o presente é com o Kaique. Então, eu acredito que a gente vai conseguir ver diferenças pelo fato deles estarem juntos hoje. Você entendeu? Então, pessoal, é isso daí. As três formações estão aí. Todo mundo conhece o trabalho deles. Desde o Hélio até o Kaique hoje. Então, eu queria ouvir a sua opinião. O que você acha do Irmãos Levitas, incluindo todos? Fala pra nós aí. Deixa nos comentários qual foi a melhor formação que marcou mais a sua vida. É claro, como eu já falei. O Hélio teve um período maior na dupla. Dentro da dupla, eu acredito que muitas pessoas foram impactadas, marcadas. Alguns têm aí alguma lembrança boa na formação do Hélio. Mas deixa aí o seu comentário falando. Qual o CD dos Levitas que marcou a sua vida, a sua história. Uma boa lembrança que você tem. Com o Nelson também. E hoje com o Kaique. Mas eu quero te pedir, você aí que não é inscrito no canal. Se inscreve aí no canal. Dá aquele apoio moral pra nós aí. Clica no sininho aí pra você receber outros vídeos quando nós postar. E deixa o seu joinha, comentário aí. Fala o que você achou, beleza? E nós vamos postando mais vídeos aí. E dando glórias a Deus. A Deus, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. Fica com Deus.